Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Saudações, Jubro-Negres. Estou chegando agora das Laranjeiras, onde eu assisti a brilhante vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0. O gol foi do Yuri de Cabeça. Jogo pelo torneio Otávio Pinto Guimarães, jogo decisivo. São duas partidas. A primeira foi hoje contra o Fluminense nas Laranjeiras, como eu falei. E semana que vem, no sábado, enfrentaremos o próprio Fluminense, que vai ser a finalíssima. Basta para o Flamengo um empate para conquistar o décimo título do torneio Otávio Pinto Guimarães, mais conhecido como OPG. O Flamengo é o maior detentor desse torneio. O time do Flamengo dá gosto ver a base. Fluminense, todas as categorias, elas nos dão muito orgulho. É gratificante ver a luta, a raça e o futebol, que a gente não pode deixar de lado, não. Não é só luta, não. É bola também. É qualidade, é habilidade. Hoje nós enfrentamos o bom time do Fluminense no campo deles. A torcida lá na social fazendo uma pressão, mas a nossa também estava presente. A gente está sempre firme lá, prestigiando esses garotos que valem ouro. E o Flamengo, dessa forma, ele conquistou um resultado muito importante e está com uma das mãos na taça. Mas não tem sapato alto com a garotada, não. A gente sabe, os jogadores sabem, que faltam 90 minutos para a gente concretizar, confirmar e sacramentar mais um título da base em 2018, que já são inúmeros. Depois, mais tarde, eu vou dizer todos esses títulos que nós conquistamos, em todas as categorias. O melhor do time do Flamengo hoje, o destaque maior, foi o goleiro Iago Darubi. Ele pegou tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar. Fez defesas extraordinárias. Quantos goleiros nós temos? Que safra de ouro é essa que nós temos? Nós temos o goleiro César, nós temos o goleiro Gabriel Batista, temos o Thiago, temos o Hugo Souza, que é jogador de seleção, goleiro de seleção brasileira, nós temos o Vitor Hugo, nós temos o Iago Darubi, enfim, nós temos uma infinidade de goleiros que o Flamengo, durante 10 anos, não precisa se preocupar com isso. Falando individualmente dos jogadores, o goleiro Iago Darubi, disparado melhor do campo, melhor do jogo, foi um monstro. O Aderlan substituiu o Clebinho, que está no profissional, ele está improvisado porque ele é zagueiro central, mas jogou bem e fez o cruzamento para o Yuri marcar de cabeça no segundo pau. A zaga muito firme, o Natan substituindo o Matheus Dantas, o Natan, preste atenção também nesse nome, é um jogador promissor, é um zagueiro firme, e ao lado do Patrick vai ser, acredito, que a zaga do sub-20 para 2019, porque o Matheus Dantas vai estourar a idade, e eu creio que ele vá para o profissional. Espero que ele não seja emprestado, que ele fique no nosso clube, porque ele tem condições de disputar a posição, ou de pelo menos ser o segundo reserva ou terceiro reserva da zaga profissional. O lateral esquerdo, o Pablo. Depois entrou o Ramon, que deu mais qualidade ao time. O Ramon é outro jogador que a gente tem que guardar bem esse nome. Lateral esquerdo, ele só tem 17 anos e já está no sub-20. Ele tem uma assistência, um cruzamento de muita qualidade, de muita importância para o time do Flamengo. O meio de campo, o Hugo Moura, nosso capitão, mais uma vez não pôde jogar, jogou o Matheus Alves, que esteve bem no jogo. O Henrique, também muito aguerrido, muito lutador e importante, taticamente, para a equipe rubro-negra. O Luiz Henrique, que estava armando as jogadas, também esteve num dia feliz. E na frente, o Lucas Silva. Ele vem de uma cirurgia, ele ainda não está na forma plena dele, mas ele é um jogador que, também, futuramente, vai estar no time de cima. Deixa ele voltar agora, pegar ritmo de jogo. E depois ele saiu e entrou o Yuri, que acabou marcando o nosso gol de cabeça. Yuri, que nem alto é, mas estava bem colocado no segundo pau e conferiu, estufou as redes adversárias. Na frente, tivemos também o Bill, que é um jogador muito saliente, que vai para dentro, que vai procurar a linha de fundo. Ele é muito liso, muito ensabuado. E, na frente, o nosso Vitor Gabriel, que é nosso artilheiro, nosso goleador, o homem referência. Ele abriu muitos espaços para que os jogadores de trás, como o Luiz Henrique, como até o Matheus Alves, que é o primeiro volante, pudesse chegar na frente. E abrindo, também, espaço para os atacantes de ponta, que era o Lucas Silva e o Bill. E, depois, entrou o Yuri. O Fluminense ainda teve um pênalti a favor, que, realmente, eu não sei se aconteceu ou não. Eu fiquei na dúvida. O jogador tricolor foi bater a penalidade máxima quando viu o Iago Darubi, um monstro, dentro de campo. Chutou a bola para fora. Mas o Iago estava na jogada. Se vai para dentro, ele defenderia. Foi um resultado muito bom para nós, muito importante. Mas ainda temos 90 minutos. Uma das mãos na taça. A outra, no sábado, seguraremos completamente essa conquista. E, parabéns aos garotos. Hoje, também, teve o retorno do treinador Maurício Souza, que estava no profissional auxiliando o Barbieri. E, agora, ele foi reintegrado ao Sub-20, já que ele é o treinador dessa nossa categoria. E foi importante a presença dele. Fez substituições corretas. Ele montou o time bem. O time estava bem tranquilo, bem estruturado. E, parabéns à nação rubro-negra. Parabéns a esses garotos, esses moleques bons de bola. E, até sábado, na Gávea, se Deus quiser, conquistando mais uma taça, mais um título para as categorias de base 2018.